Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e agora estamos de volta com a quarta parte da nossa videoaula, onde nós começamos a aprender a criar esse palhacinho, toda a parte de modelagem do corpo, da cabeça e também do resto dos componentes. A partir de agora nós vamos aplicar as texturas, vocês vão se recordar que na aula anterior nós aprendemos a criar as texturas lá no Photoshop, e agora nós vamos aplicar então essas texturas diretamente ao corpo do nosso personagem e também a essa caixa. Então vou começar aqui voltando lá no Photoshop, vocês que acompanharam a aula anterior já sabem como que nós criamos toda essa etapa aqui, se você não viu, dê uma olhada na aula anterior, na parte 3, que você verá como fazer toda essa etapa aqui. Então nós temos aqui basicamente o rosto ou a face do personagem, temos a caixa e temos também a roupa do nosso personagem. Eu vou começar aqui com a roupa do nosso personagem, eu vou salvar esse arquivo, clicando com o atalho CTRL SHIFT S e ele vai abrir aqui a opção de salvar. Como eu já salvei o editável lá na área de trabalho, ele também vai mostrar essa área aqui para a gente. Eu vou colocar o nome aqui de roupa, eu coloco aqui simplesmente roupa, vou salvar no formato JPEG e salvamos lá na área de trabalho. Aqui está a roupa do nosso personagem na área de trabalho. Bom, com essa roupa criada, vamos abrir o Max novamente, eu vou abrir aqui o editor de materiais, para a gente poder adicionar os materiais ao nosso personagem. Aqui eu vou fazer algo um pouco diferente do que nós estamos habituados, eu vou tirar aqui o renderizador padrão, que é o V-Ray que eu utilizo atualmente. Vou deixar como Scanline, daqui a pouquinho vocês vão perceber o porquê disso aqui. Vamos fechar, vou fechar aqui essa aba do editor de materiais e vamos carregar a nossa primeira textura que nós criamos lá na área de trabalho. Então simplesmente arrastamos aqui para dentro do Max, soltamos dentro da janela e temos o nosso primeiro bitmap. Daniel, eu poderia criar esse material do palhaço dentro dos materiais do Max? Poderia perfeitamente. Isso aqui, por exemplo, seria um gradiente. Você pode vir aqui e criar um gradiente com essas duas cores, que vai funcionar da mesma maneira. Só que para facilitar o entendimento, eu fiz tudo lá no Photoshop e assim vai ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá, mais uma vez, vou voltar no Photoshop agora, vou salvar a segunda textura, que seria a caixa. Então salvamos lá na área de trabalho como caixa e o formato JPEG. Ok, já está na área de trabalho, vamos arrastar para dentro do Max. Mais uma vez aí o mesmo procedimento e temos aqui a caixa agora. E por fim, vamos arrastar a face que nós criamos no personagem. Essa face aqui, ela cabe alterações, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas por enquanto eu posso deixar aqui como face ou rosto mesmo. Vamos colocar como rosto, que fica mais interessante. Então salvamos aqui como rosto, formato JPEG, abrimos lá dentro do 3DS Max, arrastando aqui e soltando dentro do editor de materiais. E temos as três texturas, ou os três bitmaps. Para que eu possa adicionar os bitmaps no meu personagem, no meu palhacinho, nós vamos precisar de um material. Então eu vou criar aqui um material base, pode ser um material standard mesmo. Vamos pegar aqui em General e pegamos o material standard. Aliás, aqui em Scanline, vamos pegar o material standard e aqui temos o nosso primeiro material. Com esse primeiro material, eu vou ligar aqui no Diffuse Color. Então ligamos aqui o primeiro material, vejam aí quem já foi adicionado. Vou copiar esse material com o Shift pressionado. Vou ligar esse segundo material, a segunda textura. Mais uma vez o botão Shift e ligamos o terceiro material à terceira textura. Todos eles no Diffuse Color. O próximo passo é separar os IDs do nosso personagem, o nosso palhaço. Porque eu tenho várias áreas aqui das quais eu quero determinar uma cor específica. Então vamos criar aqui um material do tipo Multi Sub Object. Vamos abrir aqui a barra lateral. Essa outra barra agora sim. Pegamos aqui o Multi Sub Object. E observe que aqui nós trabalhamos com os números dos IDs de cada material. Vamos começar ligando o primeiro material no ID 1, o segundo material no ID 2, o terceiro material no ID 3. E eu posso criar novos materiais que serão ligados na sequência aqui dos IDs. Então eu criei mais um material aqui de número 4 e assim por diante. Esse nosso Multi Sub Object aqui eu vou adicionar a todo o meu palhacinho. Então vamos adicionar aqui a todo o nosso personagem. Vamos adicionar a toda a seleção. E veja o que vai aparecer isso aqui para a gente. Vamos ativar aqui a visualização dos nossos materiais. Então vamos pegar aqui o primeiro, visualizar na viewport, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. Observe que quando nós ativamos nós temos essa faixa vermelha aqui mostrando que o material está sendo exibido lá no nosso personagem. O próximo passo agora é determinar os IDs. Então vamos entrar aqui no corpo, vou selecionar todo o elemento e vou dizer o seguinte. Olha, esse corpo ele é representado aqui no caso pelo ID de número 1, para o rosto no caso. Então vamos colocar aqui o ID de número 3 aliás. Temos aqui o número 3. Então vamos colocar aqui o ID de número 3. E veja o que já mudou aqui para a gente. O corpo do personagem, eu tenho que tirar aqui a seleção do rosto. Vamos pegar aqui a seleção do tipo laço. Vou isolar esse personagem também. E agora vamos tirar aqui a seleção do rosto desse personagem. Perfeito. Aqui tirou tudo, eu tenho que selecionar os polígonos para ficar uma seleção individual. Agora sim tiramos aqui do rosto do personagem. Vou tirar mais um pouco, pressionando o botão Alt aqui. Ok. E agora temos aqui o corpo. O corpo será o ID de número 1. Então colocamos aqui o ID de número 1, representado por essa cor aqui. Lá nas mãos vai ser o mesmo procedimento. Eu vou procurar aqui o ID do rosto, que é a cor da pele. Vamos pegar aqui o elemento das mãos. E vamos colocar o ID de número 3. Por enquanto está tudo bagunçado, mas daqui a pouco vocês vão perceber o que vai acontecer. No cabelo eu vou adicionar o ID de número 4. Inclusive eu já vou adicionar aqui uma cor azul, representada pelo cabelo. Vamos capturar essa cor do cabelo aqui da nossa referência. Ok. Vou deixar aqui um brilho leve. E vamos adicionar esse material de número 4 aqui ao cabelo do nosso personagem. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente selecionando partes do meu modelo, para que eles recebam materiais diferentes. Então aqui recebeu a cor de número 4. Vou criar mais um slot branco, para representar ali a parte do gorro. Vou deixar aqui levemente cinza. E vou ligar ao ID de número 5. Aqui eu vou começar a fechar os materiais. Eu creio que vocês já entenderam. Eu vou deixar aqui tudo fechadinho, só para organizar melhor mesmo. Vamos fazer aqui a organização dos nossos layers. Agora sim. Vou começar a puxar aqui para baixo também. Essa parte aqui branca, o ID de número 5, eu vou deixar nessa borda aqui do gorro do nosso personagem. Então para isso eu seleciono todo o elemento. Adicionamos o ID de número 5. Agora eu tiro a seleção da borda mais uma vez, como nós fizemos lá na parte da cabeça do personagem. Vamos tirar toda essa seleção aqui de baixo. Ok. Aqui da pontinha também eu vou tirar. Vou deixar o ID de número 5 aqui nessas partes. Perfeito. Vou adicionar o ID de número 6, que ainda não foi criado. Porém eu vou criar aqui agora com o material vermelho, representando o gorro. Inclusive eu vou capturar também a cor lá do gorro, para ficar mais fácil de entender. Ligamos aqui o ID de número 6. E vejo que o nosso material foi adicionado aqui perfeitamente. Se tiver algum erro acontecendo, como nesse caso, seria o ID que foi adicionado de forma diferente. Então eu vou voltar aqui. Vamos colocar o ID de número 5. E isso aqui vai corrigir para a gente. Bom, aparentemente aqui falta somente o nariz do personagem. Então vamos copiar mais uma vez. Vamos ligar o ID de número 7. E vamos adicionar aqui o ID ao nariz do personagem. Primeiro eu vou converter como de table poly. E vou adicionar o ID de número 7. Ok. Vamos ver aqui como está ficando. Nesse material aqui do número 7 seria roxo. Então vamos pegar aqui, clicando duas vezes. E vamos capturar a coloração do nariz. Como roxinho aqui, ok. Vamos ver como está ficando. Perfeito. E lá na caixa, nós vamos adicionar esse mesmo material. Esse multi sub-object aqui. Perfeito. Na caixa eu vou adicionar aqui o ID que representa a coloração da caixa, que é o 2. Então ligando aqui eu vou selecionar todo o meu material da caixa. Selecionamos todo o elemento. Colocamos aqui o ID de número 2. Apresentado aqui pela caixa. Na tampa não é diferente. Vou colocar o 2 também. Convertemos como é de table poly primeiro. E adicionamos o ID de número 2. Ok. A partir de dentro dessa caixa, vou adicionar aqui mais um material, que seria o material marrom. E ele vai estar ligado aqui no ID de número 8. Vamos capturar aqui a coloração marrom interna da caixa. Então pego aqui esse marrom interno. Selecionamos toda a área interna dessa caixa. Através aqui do Grown Selection. Vou aumentar essa barra lateral para ficar mais fácil de acessar. Damos aqui o Grown. E nessa parte interna da caixa aqui, eu vou adicionar o material ID de número 8 então. Aqui na tampa não é diferente. Vamos adicionar o material ID de número 8. Selecionando a parte de dentro, aplicando o Grown e adicionando o ID de número 8. A partir de agora, cabe somente o chamado mapeamento. O mapeamento nada mais é do que a distribuição das texturas de forma uniforme sobre o nosso personagem. Ficou faltando aqui somente o gorro. Nesse gorro aqui eu vou adicionar o material ID de número 5. Que é o mesmo branquinho ali. O gorro não, né? Seria esse colar. Então vamos colocar aqui o ID de número 5. E ele vai ficar branco também, tá? Bom, vou isolar aqui o nosso personagem juntamente com o narizinho dele. Para a gente poder ter uma noção melhor de distribuição. E veja que como nós temos uma simetria, os dois lados estão iguais. O que eu vou começar aqui fazendo seria a seleção da cabeça. Então vou fazer aqui um Ctrl I para inverter a seleção. Nessa cabeça eu vou aplicar o mapeamento do tipo UVW Map. Vamos aqui em UVW Map no formato planar. Vamos girar esse plano aqui, o gizmo. Ou simplesmente vamos aqui na direção. Vamos mudar aqui a direção para o eixo Y. E agora eu vou aumentar o gizmo. Então veja que aumentando o gizmo, eu consigo controlar aqui a posição do olhinho do personagem. Aqui eu começo a perceber que nesse tipo de mapeamento eu preciso que o olho seja menor lá nas texturas. E seja mais afastado também. Então volto lá no Photoshop e vou editar. Como eu mostrei para vocês, vou excluir aqui esse grupo da face. Grupo somente. Vou pegar aqui o primeiro olho do personagem. Vamos agrupá-lo juntamente com a primeira parte de cima aqui da sobrancelha. Ok? Faço o mesmo procedimento com a parte de baixo aqui. Vamos juntar o olho também. Agora sim. Consigo controlar aqui. Vou distanciar um pouquinho mais. E vou reduzir o tamanho desses olhos aqui. Então vamos deixá-los menores. Ctrl T. Reduzimos o tamanho. Aqui está bom. As bochechas rosadas eu vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Salvamos esse arquivo mais uma vez. Vou salvar lá na parte do rosto. Vamos ver como que está ficando lá no Max. Então veja o que atualizou aqui já. Agora vamos aumentar a área do nosso mapeamento. Posicionamos aqui do lado. E agora eu vou comparar lá com a nossa referência. Sempre comparando com a referência para ter essa noção de como está ficando. Então aqui já ficou bem próximo. Só que o olho aqui tem que estar maior. Então vamos lá no Photoshop. Vou aumentar aqui o primeiro olho nessa área mesmo. Vou deixar maior. E aqui também vou aumentar o olho. Deixar na mesma área. Vamos salvar mais uma vez essa imagem. No caso como o rosto. JPEG. Vamos lá no 3ds Max. E veja o que já melhorou. Aqui só falta reduzir um pouquinho a área de mapeamento. Aqui está bom. Aparentemente está ok. Deixa eu ver aqui. A questão aqui do queixo. Que eu ia utilizar o mesmo material. Eu vou precisar abrir o mapeamento desse objeto. Então vamos isolar aqui o nosso objeto primeiro. Vamos converter como é de Table Poly. Vou abrir o mapeamento dessa seleção. Então é muito importante. Deixe selecionado. Vamos vir aqui em Unwarpy UVW. Open UV Editor. Abrir o editor de UVs. Temos aqui o nosso editor. Agora eu vou tirar essa área aqui da seleção da face. Inclusive eu vou fazer aqui através do Grown Select. Vamos fazer aqui a seleção aumentando toda a parte de fora aqui do rosto do personagem. Fazer a seleção manual. Só para vocês verem como que vai funcionar aqui. É bem rápido também. Então selecionamos aqui toda a face do nosso personagem. Aqui também na parte de cima eu vou tirar. Ok. Vamos dar um Detect. Aqui é um Break na verdade. Vamos separar essas duas áreas. Então damos um Break. E separamos aqui. Vou inverter a seleção. Ctrl I. Tiramos a parte de trás aqui do rosto do personagem. Vou deixar ela bem pequena. Vou deixar aqui no cantinho aqui. Desta área. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente projetando aqui sobre o rosto do personagem. Só para que vocês entendam. Vou fazer aqui a projeção. Então essa área aqui vai ficar toda na cor da pele. E aqui no rosto. Eu vou deixar o rosto sobre essa área aqui perfeitamente. Em questão da boca eu vou mudar também a coloração. Então vejam como é importante ter o editável. Vou deixar essa coloração aqui num cantinho. Aqui de cima. Pode ser nesse cantinho aqui mesmo. Ou eu posso até criar um novo material. Vou excluir. Acho que vai ser mais fácil. Vou criar um novo material. Vai ficar melhor assim. Então vamos salvar o rosto novamente. Salvamos. Vamos lá no 3ds Max. E podemos notar aqui que o nosso rosto já está mapeado. Já temos o rostinho do nosso personagem. A partir de dentro da boca. Vou fazer aqui um novo ID. Então fazemos aqui um Grow. Vamos ver aqui como vai funcionar. Se vai pegar certinho aqui a parte da boca. Chegou. Nessa parte da boca aqui. Eu vou adicionar aquela coloração que nós vimos lá na nossa referência. Inclusive eu posso pegar aqui um novo material. ID de número 9. Vamos capturar a coloração interna da boca do personagem. Capturamos. Vamos colocar aqui o ID de número 9. Percebemos aqui que a boca agora está na mesma tonalidade. Já ficou melhor. Cabelo também está ok. O chapéuzinho está ok. Agora vamos lá para a parte da blusa dele. Vamos selecionar aqui toda essa área da blusa. Aqui de uma maneira bem fácil. Conseguimos selecionar tudo. Vamos aplicar o mapeamento em UVW Map mais uma vez. O eixo Y que nós vimos na aula anterior. Agora eu vou reduzir aqui o gizmo. Então eu pego aqui o gizmo e reduzo o escalonamento dele. Posso deixar até proporcional. Não tem problema. E vejam que ao reduzir o gizmo. Nós vamos reduzir toda essa área de mapeamento. Vamos mostrar aqui para vocês entenderem. Vou deixar aqui um efeito mais listrado. Depois de feito isso. Vou copiar esse mapeamento aqui. Vamos fazer aqui um copy. Convertemos como de table poly. Selecionamos as mangas. Vou pegar aqui as duas mangas do nosso personagem. Pegar os dois lados. Fica melhor. Damos um grow. E aplicamos o UVW Map mais uma vez através de um paste. Nesse UVW Map eu vou só girar o gizmo 90 graus. Então vamos rotacionar o gizmo aqui. 90 graus exatos. Vejam aí que foi 90 graus certinho. Vamos voltar aqui. Ok. Agora sim. Convertemos como de table poly. E vejam que o efeito listrado aqui da roupa. Foi adicionado perfeitamente ao nosso personagem. Lá na caixa mais uma vez eu tenho que fazer um mapeamento. Então aqui na caixa eu vou fazer um mapeamento do mesmo UVW Map. Porém eu vou aplicar o UVW Map do tipo Box. UVW Map do tipo Box. Meio que com uma mágica aí já coloca certinho para a gente. Faço o mesmo procedimento aqui. Vamos aplicar o UVW Map do tipo Box. Então UVW Map Box já vai mapear para a gente. Só que aqui tem um detalhe. Veja que a parte de cima da caixa ela vai copiar a mesma coloração das laterais. A rotação também eu vou zerar novamente. Vamos pegar aqui o gizmo. Eu vou trabalhar esse gizmo aqui para que ele fique diferente. Então vamos aumentar o gizmo. Descemos o mapeamento. Vamos descer aqui. Ok. Vou fazer aqui um flip também. Vamos fazer um flip aqui em uma das direções. Aqui no caso a direção V, vertical. Posicionamos aqui acima. Acho que aqui já está bom. Já ficou bem parecido lá com o nosso desenho. Vou aumentar só mais um pouquinho agora. Só para deixar aqui bem similar. Convertemos como é de Table Poly. E vou aplicar o último mapeamento aqui na tampa. Que seria mais ou menos esse mesmo mapeamento através de um UVW Map. Porém eu vou aumentar essa área. Vou pegar o gizmo aqui e aumento. Para que ela fique toda rosinha. Na mesma tonalidade da caixa. A partir de agora vamos ver aqui com a caixa aberta. Que ela tem os dois tons. Aqui abaixo se você quiser. Se for um pouquinho mais perfeccionista. Como eu gosto de ser. Você pode vir aqui e só fazer o mesmo efeito da tampa. Então você vai aplicar aqui UVW Map. Vai aumentar o gizmo. Ou seja, a área de atuação desse UVW Map. E converter com o de Table Poly. Somente isso aqui. Já vai gerar a sua caixa perfeitamente. Bom, na próxima videoaula. Nós já podemos passar para a parte de animação. Eu acho que vai ser bem mais interessante para vocês aprenderem. A parte de animação. Só um detalhe aqui que faltou nas mãos. Nessas mãos aqui. Eu vou aplicar o UVW Map. Nessas mãos. Só para vocês verem o que vai acontecer. Vamos abrir o mapeamento. Open UV Editor. E vejo que as mãos são esses quadrados aqui. Vou aplicar o Planar Mapping. Só para deixar elas retificadas na direção. Então apliquei aqui o Planar Mapping. Temos as duas mãos. E agora eu vou aplicar essas mãos na área que representa a parte da pele. Então coloco aqui o rosto. Pego as mãos. Coloco nessa área aqui da boca mesmo. Que seria a boca no caso. Está tudo na mesma cor da pele. E aqui eu percebo que as mãos estão ok. Se eu colocar as mãos aqui sobre o rosto. Ela vai assumir a coloração do olho. Por exemplo. Ou desse tom rosa aqui da bochecha. Vou deixar aqui abaixo. Vou deixar um pouquinho maior também. Está bom? E agora eu posso converter como Editable Poly. Simplesmente isso. Já concluímos aqui o nosso personagem. Outros detalhes que vocês podem notar. Por exemplo esse dente aqui. Ele pode ser adicionado posteriormente. Não há prejuízo nenhum nisso. Você pode simplesmente aqui vir com um box. Vou criar um box aqui na vista front. A esse box. Vou adicionar segmentos nele. Vou colocar aqui mais ou menos 6 segmentos. Vou aplicar primeiramente aqui um FFD 3x3. O FFD 3x3 ele vai ajustar aqui a altura. Dessas laterais. Então vamos ajustar aqui. Deixar um pouquinho mais alto. Como se fosse um pequeno sorriso. Aqui eu vou descer mais também. E agora eu vou aplicar um modificador. Band. O modificador Band. Nós já sabemos aí que é o modificador de torção. Para quem nos acompanha há mais tempo sabe. Que o modificador Band ele contorce os objetos. Vamos colocar aqui em menos 90. E agora posicionamos. O que seria esse dente aqui lá na boca do personagem. Então vou alinhar primeiro na cabeça. Depois vamos ajustar aqui a altura. E a distância também aqui da frente. Vamos deixar mais ou menos nesse ponto aqui. Reduzimos o escalonamento. Subimos um pouquinho. Aqui está bom. Perfeito. Vou isolar esse dente aqui só para mostrar para vocês também. Eu vou converter primeiro como editable poly. E vou excluir essa parte de cima aqui. Esses polígonos. Vou excluir todos eles. Aqui eu vou removê-los. E vou adicionar um ID para esses dentes aqui. Que seria o ID de número 5. Se não me falha a memória. Vou abrir aqui inclusive. Vamos ver aqui o ID branco. É o ID de número 5. Isso mesmo. Então agora adicionamos o material. Simplesmente isso. E vamos agrupar todos esses objetos. Então vamos pegar aqui o rosto. Vamos dar um itest nas mãos. Vamos dar um itest no corpo também. Vamos dar um itest aqui nesse colarinho. No cabelo e também aqui no chapéuzinho. Falta somente o nariz. Agora eu tenho aqui uma única peça. Falta também os dentes. Então vamos dar aqui o itest. Aqui nos dentes deu uma diferença aqui. Deixa eu ver por que. Aqui eu vou aplicar o mesmo material a todos os objetos. Só para ficar melhor. Então vamos fazer aqui mais uma vez. Agora sim. Vamos dar um novo itest aqui nos dentes. Perfeito. E temos aqui um único objeto. Para a gente poder fazer a parte de animação. Que será a próxima videoaula. Mais uma vez reforçando. É muito importante a sua participação aqui no nosso canal. Para que nós possamos postar mais e mais conteúdos de qualidade. Para que você possa aprender. Então vê se não esquece de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar aquela força para a gente. Através do seu like. No mais. Eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos. E bons estudos. E Ewes. Obrigado.